Estou preso no trânsito com pouca gasolina O calor tá de rachar e lá fora é só buzina Perdi o meu emprego que já era minxaria E ontem fui assaltado em plena luz do dia Isso me dá tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Isso me dá tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Quando chego em casa é aquela bacharia As contas tão vencidas e a geladeira tá vazia Encontro uma garota, um tremendo avião Pergunto o seu nome, ela me diz que é João Isso me dá tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Isso me dá tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Eu sempre me achei o rapaz normal Que esse papo de analista Fosse coisa pra boçal Agora me chamam De esquifito De sujeito atrapalhado Só por causa desse meu jeito Todo torcido assim pro lado É que eu fiquei com Tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Tico-tico nervoso É que eu fiquei com Tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Tico-tico nervoso Estou preso no trânsito, com pouca gasolina O calor tá de rachar e lá fora é só buzina Antigamente todos tinham esperança de vencer E acontece que hoje em dia não dá mais pra se viver Viver sem ter, nervoso, nervoso, nervoso Viver sem ter, nervoso, nervoso, nervoso Viver sem ter, nervoso, 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 nervoso Isso me dá, nervoso, 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 nervoso Viver sem ter, nervoso, nervoso Viver sem ter, nervoso Viver sem ter, nervoso